Música Mundial de Fórmula 1, grande prêmio de San Marino Acelera Rubinho A emoção está só começando Vamos torcer juntos pelo nosso Rufinho Barrichello Acrepiando no grande prêmio de San Marino É agora Rubinho, acelera e capricha Neste domingo, 9 da manhã Mundial de Fórmula 1 Sabe aquelas músicas que fazem o maior sucesso em todas as festas? Elas estão aqui, o melhor da dance music E tudo aquilo que foi sucesso na década de 90 São duas coleções que garantem qualquer festa São 5 CDs com 70 sucessos É pra DJ nenhum botar defeitos Ligue agora 11 33 50 33 50 E faça seu pedido Ou se preferir, festa pela internet www.somlivre.com.br Um, dois, três Um passito pra lá de Maria Um, dois, três Um passito pra trás O atendimento é 24 horas A festa tem que ser completa, não é? Então, comprando a coletânea Dance 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 e anos 90 Você só paga 69,80 É muita música e muito CD por muito pouco Faz as contas Menos de 14 reais por CD E você ainda recebe seus CDs Numa embalagem que é da lata Você também pode pedir qualquer uma dessas super coletâneas dançantes Separadamente Além das nossas coleções exclusivas Agora você pode comprar todos os melhores CDs do mercado Aqui com a gente Ligue rapidinho É isso mesmo, a sua loja de CDs pelo telefone Então não espere mais, porque a festa já começou No Megaton O riso é garantido A gente pode não saber porque tá batendo Mas ele sabe porque que tá apanhando E Tom Cavalcante vai deitar e rolar Com a participação de As Meninas e Os Travessos Não quero ver você tão triste assim Não tô mais triste não, tô muito feliz Só nessa fada Neste domingo, 4 da tarde Tá no tom do Megaton Megaton Neste domingo, estaremos realizando a manutenção técnica de nossos transmissores Por isso, excepcionalmente neste domingo Não apresentaremos a sessão Corujão Rivaldo de Recife, Pernambuco Incentivou o esporte criando a escolinha de futebol O trabalho de cada voluntário Representa mais que uma ajuda para a escola Representa um futuro melhor para a educação Seja voluntário você também Amigo da escola é amigo do aluno para a vida inteira Apoio Parmalat Ômega 3 O leite do coração Música Música O que é isso?